Você já foi de azê nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe não escapou do meu olho Eu cismei com um contato diferente e disse Falar com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se eu nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá a uma mensagem de provar que você vale ou vai me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê Mais um detalhe não escapou do meu olho Eu cismei com um contato diferente e disse Falar com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Você tá a uma mensagem de provar que você vale ou vai me perder Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá a uma mensagem de provar que você vale ou vai me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê Eu vou falar o quê Já sabia Mesmo antes de te perguntar Que já me traia Sua amiga veio me falar Não acreditei Disse calma, calma, calma Quero separar pra quê Mas no fundo eu sei Que era forçado, eu te amo Que eu escutei Me dói imaginar Você beijando outra boca Ficando quase louca na cama Difícil de lembrar Quantas vezes você escoou Só pra mim que me ama E você não me ama Me dói imaginar Você beijando outra boca Ficando quase louca na cama Difícil de lembrar Quantas vezes você escoou Só pra mim que me ama E você não me ama E eu desejo a você Alguém que também não ama Ai, querido Deixou que eu sofrer Logo eu Marília Tavares Não acreditei Disse calma, cala a boca Quero te separar pra quê Mas no fundo eu sei Que era forçado, eu te amo Que eu escutei Me dói imaginar Você beijando outra boca Ficando quase louca na cama Difícil de lembrar Quantas vezes você escoou Só pra mim que me ama E você não me ama Me dói imaginar Você beijando outra boca Ficando quase louca na cama Difícil de lembrar Quantas vezes você escoou Só pra mim que me ama Me ama nada Me dói imaginar Você beijando outra boca Ficando quase louca na cama Ficando quase louca na cama Difícil de lembrar Quantas vezes você escoou Só pra mim que me ama E você não me ama E eu desejo a você Alguém que também não ama Minha dor de cabeça não passa Mas você vai passar Da minha vida Lembra o nosso trato Mas você já não me trata bem E é só ferida E só de me lembrar Não tô legal Sua companhia tá me fazendo mal Vai se achando, vai Depois não me acha mais Aguarde e não volta atrás Faz aí a conta e se dá conta Que já me perdeu Me perdeu Minha dor de cabeça não passa Mas você vai passar Da minha vida Lembra o nosso trato Mas você já não me trata bem E é só ferida E só de me lembrar Não tô legal Sua companhia tá me fazendo mal Vai se achando, vai Depois não me acha mais Aguarde e não volta atrás Faz aí a conta e se dá conta Que já me perdeu Vai se achando, vai Depois não me acha mais Aguarde e não volta atrás Faz aí a conta e se dá conta Que já me perdeu Vai se achando, vai Depois não me acha mais Aguarde e não volta atrás Faz aí a conta e se dá conta Que já me perdeu Me perdeu Me perdeu E se dá conta e se dá conta E se dá conta e se dá conta Que já me perdeu Eu não vou te superar Já tentei tanto, mas não consigo Sem você ando na contramão Tô correndo o perigo É que a saudade aperta o peito Não dá mais pra disfarçar Fico boba, feito criança Me vem a lembrança e começo a chorar E só pra maltratar você manda um bom dia Um emoji de coração Logo em seguida me bloqueia Me elevando ao pico da desilusão Se por mim não sente nada Não fala, não fala Sua ironia é bem pior que uma bacada Se por mim não sente nada Não fala, não fala Quem sabe um dia eu tô me vergonha na cara Você achou que eu ia sofrer? Logo eu Marília Tavares Nunca, meu amor Eu não vou te superar Já tentei tanto, mas não consigo Sem você ando na contramão Tô correndo o perigo É que a saudade aperta o peito Não dá mais pra disfarçar Fico boba, feito criança Me vem a lembrança e começo a chorar E só pra maltratar você manda um bom dia Um emoji de coração Logo em seguida me bloqueia Me elevando ao pico da desilusão Se por mim não sente nada Não fala, não fala Sua ironia é bem pior que uma bacada Se por mim não sente nada Não fala, não fala, não fala Quem sabe um dia eu tô me vergonha na cara Se por mim não sente nada Não fala, não fala A sua ironia é bem pior que uma bacada E se por mim não sente nada E se por mim não sente nada Não fala, não fala Quem sabe um dia eu tô me vergonha na cara E traga de volta E traga de volta os meus sonhos Você sabe que foi covardia Eu esqueci sua camisa jogada lá em casa Não vamos esquecer as aspas Você fez tudo calculado De caso pensado Mas não pensou em mim Quando deixou seu cheiro nela Saudade impregnada na camisa velha Você decretou meu fim Sei que não tem volta E agora quem não quer sou eu Você vai dormir com esse barulho Quando souber que eu casei com meu orgulho E preste atenção A camisa que cê me deu pra eu sofrer Eu fiz de pano de chão Ei! Vou pegar tudo que você deixou E taca fogo pro meu querido Porque meu nome é Marília Tavares Você sabe que foi covardia Esquecer sua camisa jogada lá em casa Não vamos esquecer as aspas Você fez tudo calculado Você fez tudo calculado De caso pensado Mas não pensou em mim Quando deixou seu cheiro nela Saudade impregnada na camisa velha Você decretou meu fim Sei que não tem volta E agora quem não quer sou eu Você vai dormir com esse barulho Quando souber que eu casei com meu orgulho E preste atenção A camisa que cê me deu pra eu sofrer Eu fiz de pano de chão Sei que não tem volta E agora quem não quer sou eu Você vai dormir com esse barulho Quando souber que eu casei com meu orgulho E preste atenção A camisa que cê me deu pra eu sofrer Eu fiz de pano de chão Desculpas É fácil pedir de quem você já perdeu Olha aqui eu Se cuidar É só o que eu ouço De alguém que já foi meu Mas já deu Pra você passou Pra mim foi importante As noites de amor Se acabam num instante Doeu Saber que não sente o mesmo que eu Se esqueceu não era amor Se superou foi um instante Paixão é de momento Amor não morre assim distante Se deita e não sente Vontade de ter um antes Pode deixar sim mesmo Seu amor não é abatante Esqueceu não era amor Se superou foi um instante Paixão é de momento Amor não morre assim distante Se deita e não sente Vontade de ter um antes Pode deixar sim mesmo Seu amor não é o bastante E quer saber Prefiro sofrer sozinha do que com você Se pra você passou Pra mim foi importante As noites de amor Se acabam num instante Se acabam num instante Doeu Saber que não sente o mesmo que eu Se esqueceu não era amor Se superou foi um instante Paixão é de momento Amor não morre assim distante Se deita e não sente Vontade de ter um antes Pode deixar sim mesmo Seu amor não é o bastante Esqueceu não era amor Se superou foi um instante Paixão é de momento Amor não morre assim distante Se deita e não sente Vontade de ter um antes Pode deixar sim mesmo Seu amor não é o bastante E quer saber Prefiro sofrer sozinha do que com você Como é que eu tiro a aliança do meu dedo? Como é que eu vou sair pra balada solteiro? Se a gente vive nesse vai e volta o mês inteiro Nem quer imaginar Outra língua em meu lugar Num rolê diferente Com a luz apagada e pouca roupa Você tem duas escolhas Você tem duas escolhas pra fazer agora Decide aí Decide aí Se pode ver se vir a ex Se a vida é melhor solteira Se vale a pena essa sujeira Esse fim provisório que me liga na segunda e termina na sexta Nem quer imaginar Nem quer imaginar Outra língua em meu lugar Num rolê diferente Com a luz apagada e pouca roupa Você tem duas escolhas Você tem duas escolhas pra fazer agora Ou a gente volta ou volta Decide aí Se pode ver se vir a ex Quem sabe ache um beijo nota 10 Que seja o suficiente pra eu vir a talvez Decide aí Se a vida é melhor solteira Se a vida é melhor solteira Se vale a pena essa sujeira Esse fim provisório que me liga na segunda Decide aí Se pode ver se vir a ex Quem sabe ache um beijo nota 10 Que seja o suficiente pra eu vir a talvez Decide aí Se a vida é melhor solteira Se a vida é melhor solteira Se vale a pena essa sujeira Esse fim provisório que me liga na segunda e termina na sexta Marília Marília Tavares Por acaso Você já me esqueceu Quando fecha os olhos Lembra do beijo Lembra do beijo Se eu poderia ser eu Se eu poderia ser eu Deitando no lugar que era pra ser meu Poderia ser eu Deitando no lugar que era pra ser meu Enquanto isso Não sente nada Não sente nada na minha frente Quando deita na sua cama Não pensa na gente Poderia ser eu Poderia ser eu Te estressando todo dia Te estressando todo dia Ganhando os beijos Se eu poderia ser eu Mas o seu coração não me escolheu Enquanto isso Eu vou vivendo amores que não são meus Deus Você não sabe quanto eu sofro Quando nós brigamos Saiba que eu não viveria Um segundo longe de você Queria falar desse amor Das nossas loucuras Queria te dizer o quanto Sofro quando nós dois brigamos Amor Mas juro que tudo que falo É da boca pra fora A raiva do momento Mas a verdade é que eu não vivo Mas a verdade é que eu não vivo O meu bem sem você No meu pensamento Queria falar desse amor Dessas aventuras Queria te dizer o quanto Sofro só de pensar em te perder Amor Amor Te quero do meu lado A todo momento Precisa agora de você Vem correndo tirar Todo esse sofrimento Te quero tanto Minha amada Sem você eu não sinto nada Nada Amor 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 Você sempre foi o dono Do meu coração Preciso ter você comigo Não me deixe só Com essa solidão Te quero aqui do meu lado Pra sempre serás meu amado Amor Amor Queria falar desse amor Dessas aventuras Dessas aventuras Queria te dizer O quanto Sofro quando nós Desbrigamos Amor Mas saiba que eu não poderia Viver um segundo Longe de você Queria te dizer O quanto Sofro só Pode pensar Em te perder Amor Te quero do meu lado A todo momento Precisa agora de você Vem correndo tirar Todo esse sofrimento Te quero tanto Minha amada Sem você eu não sinto nada Nada Amor Amor Você sempre foi o dono Do meu coração Preciso ter você comigo Não me deixe só Com essa solidão Te quero aqui do meu lado Pra sempre serás meu amado A todo instante Eu quero você do meu lado Amor 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 Olha o nosso sofá Amor Na caixa de entulho A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda tem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda tem A solidão A solidão Que te lembra Foi muito errado A sua decisão De mudar o inquilino Do seu coração Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história Pela história de amor Sem um ponto final Sempre vai ser eu Quem tem a chave Do seu coração original Sempre vai ser eu Olha o nosso sofá Na caixa de entulho A casa onde a gente morou A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda tem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda tem A solidão Que te lembra Foi muito errado A sua decisão De mudar o inquilino Do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem um ponto final Sem um ponto final Sempre vai ser eu Quem tem a chave Do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Quem tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Oh vida, seu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que você vai uma parte fica só pra me assombrar E por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo porque água morna serve nem pra achar Se você não quiser nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou alma pra porra, ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou alma pra porra, ou porra nenhuma Marília Tavares Ô vida, seu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que você vai uma parte fica só pra me assombrar E por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo porque água morna serve nem pra achar Se você não quiser nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou alma pra porra, ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou alma pra porra, ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou alma pra porra, ou porra nenhuma Ei, 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 ei Ô vida Marília Tavares Ai que delícia o verão, a gente mostra o rio, a gente brinca no chão, a gente mostra o rio, a gente brinca no chão Fim de semana quente, eu doido por uma farra, convida em minha turma pra gente fazer zoada, mandei logar mensagem no grupo da curtição, dragão bros e ador, biquíni, hoje é só pra entregação Ai que delícia o verão, a gente mostra o rio, a gente brinca no chão, a gente brinca no chão, a gente brinca no chão Fim de semana quente, eu doido por uma farra, convida em minha turma pra gente fazer zoada, mandei logar mensagem no grupo da curtição, dragão bros e ador, biquíni, hoje é só pra entregação Fim de semana quente, eu doido por uma farra, convida em minha turma pra gente fazer zoada, mandei logar mensagem no grupo da curtição, dragão bros e ador, biquíni, hoje é só pra entregação Ai que delícia o verão, a gente mostra o rio, a gente brinca no chão, ai que delícia o verão, a gente mostra o rio, a gente brinca no chão Ah, 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 que delícia Tudo ok? Pode dar start no melhor repertório do Brasil? Dá o play aí, vai, que o Will tá no game As doses, bebida rosa, de salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do job? Tava na França, bebendo numa praia em Jopar E quero saber o que cê esconde debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o teu lado sapato Olha, deixar você molhada Só não ficar sem graça Ô baby, se tu quer me ver Tem que me acompanhar Que a minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Taca a presença na goma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trombar Larga esse seu celular e brinda Na minha cama faz coisa linda Vem com mais duas amiga Ainda é palhaçada Todas que quiserem são bem-vindas Elas sempre são as suas preferidas Tem maconha, tem bebida e muita cachaça Dois, 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 dois Bledon Lindsay, dois, 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 dois Quero saber o que cê esconde debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o teu lado sapato Olha, deixar você molhada Só não ficar sem graça Ô baby, se tu quer me ver Tem que me acompanhar Que a minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Taca presença na goma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trombar Larga esse seu celular e brinda Na minha cama faz coisa linda Vem com mais duas amiga Ainda é palhaçada Todas que quiserem vir são bem-vindas Ela sempre faz as preferidas Tem maconha, tem bebida E muita cachaça Dois novas, bebida de salto alto Pra dar milano toda sensual Será que ela é do tchau? Tava na França Bebendo numa praia em lugar Comparado talvez Mas inconfundível Oio, 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 vai, 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 vai Oio, oio, a gente não deu certo, mas eu tenho certeza que O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei juntar vocês dois Mas o destino deve estar nos olhando Decepcionado Que pena, que pena Que a gente estragou tudo Porque pensamos tanto em ser perfeitos E os perfeitos não sabem amar E a gente estragou tudo Olha por apontarmos tanto Os nossos erros E os erros Vão sempre estar aqui O destino deve estar nos olhando Aquela cara de quem diz Eu tentei juntar vocês dois Mas o destino deve estar nos olhando Decepcionado Que pena Que pena Que pena O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Com aquela cara de quem diz Eu tentei juntar vocês dois E os perfeitos não sabem amar E a gente estragou tudo E a gente estragou tudo E a gente estragou tudo Olha por apontarmos tanto Os nossos erros E os erros vão sempre estar aqui E os erros vão sempre estar aqui Aquela cara de quem diz Eu tentei juntar vocês dois Mas o destino deve estar nos olhando Decepcionado Que pena, que pena Repertório e swing com você no cabelo Só com o Will Assim ó E você está na sombra do olhar Pensei em te guardar Mas foi melhor assim E na sombra do olhar Tentei te encontrar Mas nada além de mim E de onde estou Eu posso ver O caminho que me leva a você Oh diz pra mim O que eu já sei Tenho tanta coisa nova pra contar Ah, de mim Diz pra mim Só eu não sei E você está na sombra do olhar Eu pensei em te guardar Pra nunca mais ter fim E na sombra do olhar Pensei em te guardar Pra nunca mais ter fim De onde estou Eu posso ver O caminho que me leva a você Oh diz pra mim O que eu já sei Tenho tanta coisa nova pra contar Ah, de mim Oh diz pra mim Só eu não sei É a hora certa pra recomeçar Ah, assim Deixei a nega em casa e não sou o primeiro Joga a mão pra cima hoje só quem tá solteiro Saí com meus amigos pra pintar o sete Fechei meu camarote pra encher de piriguete No mês que vem É o meu casamento Você é um prisioneiro Eu vou ter vida, vida, tempo Eu vou sair Com a minha barca Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão Eu vou trair Minha namorada E se me perguntar Eu não lembro mais, não Eu vou sair Com a minha barca Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão Eu vou trair Minha namorada E se me perguntar Eu não lembro mais, não É abertório e swing diferente Como você nunca viu Só com o Will, só com o Will Vai Vai Olha, eu deixei a nega em casa e não sou o primeiro Joga a mão pra cima hoje só quem tá solteiro Saí com meus amigos pra pintar o sete Fechei meu camarote pra encher de piriguete No mês que vem é o meu casamento Você é um prisioneiro Eu vou ter vida, vida, tempo Eu vou sair Com a minha barca Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão Eu vou trair Minha namorada E se me perguntar Eu não lembro mais, não Eu vou sair com a minha barca Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão Eu vou trair Minha namorada E se me perguntar Eu não lembro mais, não Eu vou sair com a minha barca Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão Eu vou trair Minha namorada E se me perguntar Eu não lembro mais, não Eu vou sair com a minha barca Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão Eu vou trair Minha namorada E se me perguntar Eu não lembro mais, não Comparado talvez Mas inconfundível É o Rio Só com o Rio Ai, meu Ai, meu Ai, meu Repertório e swing Como você nunca viu Só com o Rio Só com o Rio Só com o Rio Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu vou formando o fundo de canto Ei, meus Ei, meus, mano Cheio de ouro e o corte americano Juro, isso é um novo balanço Quando ela desce Eu fico bambu Senta em mim Enquanto eu conto Morde o canto do copo Olhando Dentro do baile Começo tocando O Rio Eu sempre estive aqui Só você não viu É bem mais fácil Ser visto agora Hoje que nós tá forte Pra você ser Viu que não era assim Onde nós chega O copo de uísque Ela manda mensagem apagar Dois copos de uísque Me ligar só pra ouvir minha voz Eu do outro lado Ouvindo e dando risada Cê não nasceu ontem Pra entender que não existe nós Fumando o fundo de canto Ei, meus Ei, meus, mano Cheio de ouro e o corte americano Juro, isso é um novo balanço Quando ela desce Eu fico bambu Senta em mim Enquanto eu canto Morde o canto do copo Olhando Dentro do baile Com meu som tocando O Rio Repertório swing Como você nunca viu Só com o Rio, viu? Ah, ah, ah E a senhorita, o que passa? Porque você quer saber Se é a única que eu respondo na madrugada Você vai se decepcionar Quando vê que é porque A sota não tá rodada Quer saber onde eu tô? Pergunta pra mim Eu sossego o sinal de fumaça Me diz qual o mistério Por que de tanta neblina Quando o bonde passa? De... Descilando na quebrada Ai, diga, tu era excluído Ah, pensando bem Você não merecia Nenhuma das mentiras Que eu contava Pensando bem Você era uma cine Que também mentia Quando eu perguntava Pra que os problemas desapareçam Acenda esse filme de canto Ei, meus Ei, meus, mano Cheio de ouro e o corte americano Juro, isso é um novo balanço Quando ela desce Eu fico bambu Senta em mim Enquanto eu canto Morde o canto do copo Olhando dentro do carro Começo tocando O Rio O melhor repertório Pra tocar no seu paredão Pra tocar no PA Com o parado talvez Mas inconfundível Vai, vai, vai É o Rio 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 Mas agora a saudade acabou Meu nome agora é carnaval É só puta e vral É só cidade e tchau É só cachorrada e au, 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 au Meu nome agora é carnaval É só puta e vral É só cidade e tchau É só cachorrada e au, 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 au Vocês vão ter que me aguentar, viu? Que eu vou ter Bate que não me deu Ai que saudade que eu tava de uma putaria Ai que saudade que eu tava de uma putaria A caminha descendo, faridão batendo Ocupa de boca, mas tudo louca Mas agora a saudade acabou Chama porra É só puta e vral É só cidade e tchau É só cachorrada e au, au, au Fudei Meu nome agora é carnaval É só puta e vral É só cidade e tchau É só cachorrada e au, 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 au E no comando do beat E no comando do beat Batique Au, au, au Isso é da Bipirma É com seu Que delícia quer te ver de pouca roupa Ai que delícia quer beijar a sua boca Ai que delícia quer te ver embriagada e suada De amor De amor Fecha janela, tranca a porta, liga o abajur Com sua sombra na parede e com seu corpo novo Ensinação, excitação, é um tesão Que verá sim, tudo dá pra mim Amor E joga o vinho todo no seu corpo Me chama pra eu ir tirando aos fogos O som ligado baixo lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Me pega e bagunça o meu cabelo Me fala sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor comigo Fecha a janela, tranca a porta, liga o avajor Com sua sombra na parede e com seu corpo novo Ensinação, excitação, é um tesão Que verá sim, tudo dá pra mim Amor Joga o vinho todo no seu corpo Me chama pra eu ir tirando aos fogos E o som ligado baixo lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Me pega e bagunça o meu cabelo Me fala sussurrando em meu ouvido E vai fazer amor E vai fazer amor comigo Sucesso firma Sucesso firma É a música do ano papai Aparecer Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Hoje é sexta-feira Tenho a missão impossível Sair com os amigos E deixar a mulher em casa Não posso ser visto Hoje eu sou invisível Modo gaspazinho Eu pego todas na balada Quando eu cheguei de cara Eu vi logo a amiga dela Do lado da minha mesa Tava a Ju e a Rafaela Mas eu sou situação E o que eu tentei fugir Mas nessa festa eu não quero sair Saída! Hoje já me viram na balada Bebendo a mais de mil Arrudeado das melhores do Brasil Ligaram pra mulher E quase que a casa caiu E eu postei hashtag Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Tava bebo, tava cego Acho que me confundiu Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Tava cego, tava boi, eu posso Que a casa caiu Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Tava bebo, tava cego Acho que me confundiu Quem me viu mentiu Quem me viu mentir, tava nego, tava cego, quase que a casa caiu Ai meu Deus, você busca a nova firma, quem me viu mentir Amor Caio Braga, é Prime Fima Já sexta-feira tem uma missão e você, sai com os amigos e deixa a mulher em casa Posso ser visto hoje, eu sou me medido, modo casparzinho, pego todas na balada Quando eu cheguei, cara, eu vi uma vambiga dela, do lado da minha mesa, tava Ju e a Rafaela Toda essa situação, digo que eu tentei fugir, da balada eu não quero sair Olha, me viram na balada, bebendo a mais de mil, arrudeado, as melhores do Brasil Brincando pra mulher e quase que a casa caiu, e eu postei, hashtag, quem me viu Ó, quem me viu mentiu, quem me viu mentiu, tava nego, tava cego, acho que me confundiu Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu, tava cego, acho que me confundiu Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu, ai meu Deus Tá uma maçã no barraca, moreno, ô moreno, quem me viu mentiu, tá O Diego LCD, eu não mando junto, desce que a maçã, firma Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu